Tudo pronto! Vai! Partiu o segundo round! E que combate a segunda luta do card preliminar do XFC aqui em Araraquara abrindo a segunda temporada do XFC no Brasil Curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br xfc na rede TV Também a fanpage oficial do XFC na América Latina, facebook.com.br xfclatinaamérica Oh louco, já encaixou a direita e que sequência do Diogo d'Ávila! Essa esquerda dele é perigosa Ele é canhoto, Júlio, você sabe bem Isso é canhoto também, né? Isso é mético O árbitro agora para ali pra conferir as luvas dos dois O canhoto é aquela coisa, Marcelo, quando você espera um jab, vem um direto Exatamente É muito complicado, o Diogo Sotero, que tá de calção branco, ele ainda não conseguiu acertar a distância Ele não conseguiu achar ainda da onde vem esse direto do Diogo d'Ávila Vai estudando ali o Diogo Sotero, ainda tenta encaixar ali uma direita Um pouco vacilante nesse início do segundo round, porque sabe que o chumbo é grosso do outro lado Não tá fácil não Vai se posicionando o Diogo d'Ávila Encaixou agora Entrou de novo o jab, o direto E a sequência vem ali no cruzado de direita do Diogo d'Ávila respondendo O Diogo Sotero, na minha opinião Olha uma enjoelhada na costela O erro que ele tá cometendo, ele tá andando pra frente Você andar pra frente de um canhoto é um péssimo negócio Você tem que sair sempre pro lado da mão ruim dele Tem que sair pro lado da mão esquerda, né, pro lado da mão direita nesse caso Então isso daí ele tá indo de encontro com o golpe bom do Diogo d'Ávila Com certeza Verdade, Navarro Me impressiona a calma que ele tá tendo também, tá bem calmo Vai apostando ali no chute baixo, pisão frontal agora O Diogo d'Ávila fica no vazio, passa direto Realmente tá estudando a distância O Diogo Sotero não tá conseguindo achar E o D'Ávila se aproveita muito bem disso mais uma vez Esquivou de novo do Klinx Tentou ali uma joelhada de contra, mas ficou também no caminho o Diogo Sotero Tá vendo, agora ele tá andando pro lado certo Ele tá cruzando, jogando pra esquerda Andando pro lado direito do Diogo d'Ávila Agora ele foi bem instruído Provavelmente o Diego Lino e o Klinx falaram isso pra ele Tá vendo que ele tá sendo obrigado a bater com o cruzado de direita agora Exatamente E aí é muito mais fraco Opa, uma escorregada ali Deu uma escorregada ali Respondeu também no chute o Diogo Sotero Bom golpe na perna de dentro, bom golpe Lançou o poste ali, mas não caiu De novo, largou o pé direito em cima do Diogo d'Ávila agora no Sotero Tentando equilibrar um pouquinho as coisas, né? O primeiro round foi complicado pra ele Sotero tem que ser um pouco mais agressivo É, tá faltando isso mesmo E o Dávila não quer nem saber Ele vai abrindo espaço e larga a esquerda em cima do Sotero De novo De novo, na sequência O Diogo Sotero que vence no XF6 Provavelmente ele quebrou o Costello Lá na hora Com certeza Dobrou, né? Essa é a beleza do MMA, né? Você tá ganhando e de repente você perde É muito imprevisível O MMA é uma coisa linda Incrível, né? Tomou pedrada a luta inteira, Júnior Exatamente No golpe ele levou Por isso que eu não acredito em favorecismo no MMA Tudo pode acontecer numa luta, não existe favorito Tá sendo atendido ali O Diogo Dávila A dificuldade é pra respirar num momento como esse, né? Acho que ele recebe ali o atendimento Mas aos poucos vai ficando bem Olha só Ele tá de lado e a joelhada vai bem na hora do golpe, quer ver? Ó, ele deu aquela que ele escorregou E abriu e ele deu, ó Um, foi na Costello Na hora, duas E a segunda acabou de fazer o serviço A primeira realmente machucou Foi a primeira A primeira pegou Bem naquela... Na costela que a mulherada gosta de tirar, né? Pra ficar mais magnífico É, é isso Uma ótima, excelente vitória aí do Diogo Sotero E... Uma pena, uma pena ficar um atleta desse de fora, né? O Diogo Dávila de fora Mas é a certeza que tem um ótimo lutador aí Vindo pelo GPT de Galo também E ele tá sendo aplaudido aqui pela galera Porque todo mundo viu o nível que esse menino tem, né? Vai longe Com certeza, garoto novo, garoto guerreiro É, realmente tava dominando o segundo round também Os dois estão no parabéns Os dois estão no parabéns Vence no XFC aqui em Arara Clara E que vitória Veja aí O momento da vitória, ó Fancada que dobrou de vez O Diogo Dávila E deu a vitória pro Sotero Começando muito bem a sua caminhada da MMA Aqui no XFC Impressionante, ó Impressionante, ó Cada detalhe no Super Slow Você curtindo tudo A expressão A expressão O momento O movimento A expressão 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 A expressão